Pensamos que não conseguirá destronar o lado do E, mas vamos ver. Entrada de Mortal à frente da Provaquidel para apoio. Um Willy. Lugero de 60 aqui das pernas. Um gigante bem executado. Este é um Suárez. É um gigante com Mortal engrupado com a meia-volta para a Provaquial. Chama-se o nome de Suárez. E aqui uma ligeira falha. Muito bem, consegue recuperar. Estude-se. Subida à frente e vamos para a saída. E... Desastrado na saída. Completamente. Tirou. Sai das medalhas, por certo. Com esta queda estava com um bom exercício. E esta saída... Eu acho que ele deveria ter marcado mais tempo a posição antes da saída. O Pino deveria ter marcado um pouco mais... Desastrado. Para preparar a sua saída. E vamos para o japonês esquentar o Yunoki, que era o quinto, como o Jair Dias recordou, na qualificação. O exercício nem esteve mal, não é? Depois a saída comprometeu tudo. Foi um bom exercício. Muito bom exercício. Aqui está o Suárez. Muito bem executado. E é mais um ginasta que fez mais de 14 na qualificação e que não vai fazer 14 na prova. Baixar consideravelmente o nível. Todos baixaram. Todos baixaram menos, curiosamente, o Simão Almeida. O nosso Simão Almeida, que esteve muito bem, que representou Portugal de uma forma muito digna. Muitos parabéns ao Simão, que se está à polícia, não foi feliz. Na saída vai a resto, então, a Filipe Martins, que é uma grande expectativa. Poderá fazer a portuguesa. Terá de fazer, e vemos, 13 400 para a Quentário Yunoki. Também muito abaixo do que fez na qualificação. Mesmo muito para baixo. Ainda faltam dois homens nas paralelas. A seguir, devíamos ter o francês Axel Alguiz, mas está lesionado.